Voltando aqui, enquanto nada acontece, mas falando da queda do Sacha, a Gisele foi uma das que levantou a bandeira de assim, vamos vingar a Larissa, Sacha tu é o próximo, vou mirar pra você, e eles estavam no mesmo grupo, acabou tudo se desalinhando, e aí teve uma treta deles que passou ontem na edição, eu queria mostrar, quero saber a opinião de vocês e de Adbala, vamos ver. Ele ficou com a humanidade, vocês estão entendendo porque ela saiu? É uma defesa pra ela. O Brasil viu a toxicidade do relacionamento que ela estava envolvida, e pra salvar ela, o Brasil tirou ela. Só que você vai sair daqui muito pior se você entrou. Você é tão f***, você é tão f*** que foi atrás do André, e foi atrás da Rafa Kalima pra chegar aqui e fazer o papai. Eu te perguntei, e o que eu sei é que você vai sair quinta-feira aqui, humilhado pra esse Brasil, porque o que você fez foi apanhalar a minha amiga pelas costas, não tem perdão. Então vai, vamos ver. Você tá assistindo isso, você é tão experiente em reality show, que você sabe de tudo. E uma coisa que eu não fiz, foi isso. Bora ver, p***. Vamos ver, vamos ver. E você é tão egocentro que você acha que o papel de acamado, ai, tadinho, tadinho, o povo ia colar. Não colou. E eu vou fazer a justiça pro Larissa até o último dia. E você é meu inimigo aqui até o último dia. Porque desde que eu cheguei essa carinha sua, ai, eu entendo a sua dor, nunca colou pra mim. Eu chamei ela na casinha da árvore e falei, cuidado que esse macho pode fugir do seu jogo. E ela saiu, não é por coisas que ela sozinha fez, não. Por sua causa, pela sua falsidade, pela sua mentira, por ter apanhalado ela pelas costas. Você tá com tanta certeza? Tô com certeza. Quando eu sair, aí você fala isso. Não, eu tô falando isso agora, porque eu já tô vendo o que vai acontecer. Então, vamos ver. Eu fico perguntar ao pessoal o que tinham falado dela, porque eu sabia que tinha mais caroço nesse angu. Só que nessa noite, você já reganhou a sua linguagem. Do nada, eu vou fazer isso. Presta atenção numa coisa. Porque ela foi perguntar e ela perguntou para o senhor. Isso aí, você vai saber lá fora, no Faro, quando você vê a doutora Gisele tentando resolucionar esse caso. Só que o meu ajudante, o meu ajudante, é o que eu sou. Porque você é? Você é advogado médico? Porque Dom Pedro falou que nós somos doutores por excelência. Você é o Sabichão, não sabia, agora tá sabendo. Você não dá um Google. O meu ajudante é Cauê. A minha doutora que tinha doutorado. Não, não é. O Pedro falou que é doutores por excelência. Sim. Você não sabia? Não, não sabia. Então, aí eu solucionei esse caso. Você solucionou? Pela manhã. Parabéns. Porque a Larissa saiu. Você é a minha advogada, você é a detetive. Pelo que você fez. Sim. Parabéns. Sim. Por quê? Você não solucionou. Foi eu que falei isso, cara. É sim. Eu que falei isso ontem. Sim. E você foi tão sonso de ter falado isso. Porque agora todo mundo sabe que a Larissa saiu. Eu falo, mas eu falo mesmo. Isso. Adbala, o que você achou dessa treta aí? Eu dirigi a minha pergunta, porque tu sabe. É que você já passou por um momento parecido, né, com a... Essa fala, assim, de advogado, que não me desce, cara. Não me desce, Gisele. Pelo amor de Deus. Você é a mesma coisa que foi no Divino Prode, cara. Para menos ainda, tá entendendo? Porque essa militância errada aí, esses argumentos aí, teoricamente, com palavras, sabe, querendo se mostrar algo superior, assim, tem necessidade alguma, tá entendendo? Pô, a Larissa errou também com esse rapaz aí. Então, não tô dizendo que o jogo desse rapaz seja o melhor e o que ele não tem errado com a menina, né? Mas, uma coisa certa, essa repercussão da Larissa aí só tá sendo por tua causa, Celso. Tá? Por tua causa. Porque, de duas por fora, quando eu fui fazer a cabineira, ela ficou... Ela ficou... Ela ficou... E eu não tô errado, não, pessoal. Não tô errado, não. Pelo contrário que eu vi todo mundo... Hashtag selfie mereceu o mesmo. Puxa uma hashtag selfie mereceu o mesmo aí, por favor. Exatamente. Ao contrário do que eu queria ter aliviado, não, não aliviado nada. A pessoa tem que entender o que tá fazendo, o que tu tá fazendo. Porque a Larissa tem todo o jogo... Ah, teve um embate, teve um... Ela é completamente perdida, ela é completamente aleatória, sabe? E outra, já era pra estar bem melhor, pra entrar no segundo raio dessa roupa aí. Eu achei até estranho, entendeu? Enfim, mas o cara não deixa de ter o erro dele, a culpa dele lá também. Só que aí vem. Eu tô na Gisele. Não, porque eu sou na Gisele. Pelo amor de Deus. O Carelli, me coloca aí agora nessa situação aí da Raquel Brito. Me coloca aí pra me enfrentar a Gisele. Pelo amor de Deus. Não, 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 não. Eu não quero você nessa temporada, não. Eu quero. Eu não. Eu quero a de bala na luta. Assim, vai ser a luta do ano. Dá tempo. Dá tempo. Dá tempo? Dá, dá a luta. Perfeito, querido. A luta é sábado. Aí nós... É muito tempo, a de bala. Não, pelo amor de Deus. Ô, a de bala, uma coisa que eu vejo muito falarem aqui na internet, nos cortes e tal, e aí em vários momentos tem a Gisele mencionando, né? Não, porque lá a gente jogou em grupão e uma pessoa do meu grupo grande venceu o Big Brother. É, ah, o discurso do Tiago. Quando isso aconteceu muito, a gente fala que ela tá presa no enredo do BBB20. E que agora é uma outra história, além de ser um outro reality, ela ainda tá na Fazenda, que é diferente. Você que viveu o Big Brother, né, que foi o maior Big Brother, e depois viveu a experiência do Power Couple, como é que você vê também essa diferença? Você acha, primeiro, que ela tá realmente presa nesse enredo do Big Brother, porque é algo que deu certo pro time dela? E também, qual a diferença que você vê de participar do Big Brother com a galera do público já fazendo o Power Couple? Exatamente isso. É uma diferença que ela não sabe fazer, entendeu? Ela fala que ela participou do grupão que ganhou o Big Brother. Não, ela não participou do grupão, até porque ela era rejeitada pelas meninas do grupão. Daquelas, das meninas todas que foram pra final, a Gisele não era aceita, não tinha essa aceitação toda, não. Vitor Hugo sabe do que eu tô falando. Ela tinha a cidade com a Marcela, tinha a gente com a Gisele, e era do nosso grupo, o grupo dos Pipoca, o JJ. Pois é, ela não tem essa aceitação toda, ela é impedida, ela cria uma fantasia que é só as teorias dela que são certas, mas é completamente errada. E ela tem essa mania de trazer pra dentro da fazenda, que é um rádio completamente diferente, é uma coisa que, sabe, pessoas que fazem o J.J., foi uma tentativa, eu nunca chego a existir, e tentava manter o meu grupo, aí tu foi opção um pouquinho. Ih, calma, 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 não rolou isso, o Advala tentou fazer o JJ, que era um grupo dos Pipocas, mas não rolou, cara, tipo, foi só uma tentativa. É, uai, tu que puxou lá a conversa, vamos todo mundo Pipoca, se unir, porque os camarotes são mais fortes, né? Que Torugo. Foi, nunca existiu isso. O negócio que todo mundo se identificou muito rápido ali no início, e aí vocês tentaram levar isso pra frente, mas nunca foi uma coisa, assim, oficial. É, era uma brincadeira, acho que você levou a sério. Torugo, brincadeira dentro de Big Brother não existe. Era uma dúvida, eu acho que quando a Gisele chamava de pai, e elas estavam levando a sério. Deixa eu ver, ele estava trabalhando. Você, você em cima do mundo, era nem lá nem cá. Quem criou esse negócio de JJ, foi justamente o que era, cara, isso, pega aí, vê aí, vê se eu tenho alguma fala minha de JJ, você tá... Claro que tem, inclusive o VT que foi pra TV, eu não tenho. Explicando lá que o JJ era geral junto. É, mas não rolou. Não, tá tudo bem, foi uma estratégia, não deu certo, tá tudo bem. Adson. Não é uma crítica, só não deu certo. Não deu certo pra mim, nem por dia. Só não foi minha. Obrigado pelo convite. Eu tô amando, eu tô amando. Sério. Eu tô me sentindo... Fala, Adibala. Eu tô me sentindo privilegiado de estar aqui hoje, gente. A gente tá ligado. A gente tá ligado. A gente tá ligado, passando por um power campo e a bolha. E uma eliminação, uma expulsão no reality ao vivo, a gente tá acompanhando. Obrigado, Selfie. Olha, que entretenimento. Se você me colocasse ali no sofá, eu já ia estar muito feliz. O Adibala, você acha que a Gisele, ela pode... Porque, tudo bem, tá no começo, né? Você acha que ela tem como sair dessa melhor do que o Big Brother ou você acha que ela vai apostar nessa militância e nesse discurso e pode sair pior do que no Big Brother? Mano, já tá pior, meu irmão. Já tá pior. Já tá pior. Tá aí muito pior. Ela vai ser engolida por esse pessoal. Fazenda não é Big Brother. Personagem em fazenda e tem alguns que vão até... É difícil. Na fazenda é um pouco mais de régua. Mas o pessoal meio competente. Ainda que o público não gosta, mas é o que vai. Gente, ela vai... Pra mim já tá pior. Acompanhe aí um pouco, eu tô acompanhando. E o pessoal que me acompanha, que me manda mensagem, fala dela. Cara, o todo mundo tá ouvindo a participação. Mas tá aí pior, tá pior. Agora, o que você acha? É, não, então, eu sou amigo dela, né? E eu vejo assim que o público tá... Tipo, até a própria torcida tá sentindo que ela não tá tão... Não tá tão querida. Não tá tão querida assim, né? Eles tão preocupados. E espero que ela consiga, né? Reverter isso tudo. Torço, sim, pela Gisele. Espero que ela veja lá o que que tá pegando. Mas é difícil. E assim, eu não vou... Eu acho assim... Quando você tá lá dentro, você realmente tem que levar aquilo que você acredita muito... Muito a cego. Porque é que nem o Adson falou, né? Ah, porque você não se posicionava no ensino do muro. Mas é porque realmente eu ia pelo que eu acreditava. Só que reality, eu acho que não tem que ser muito assim. Que é uma coisa que eu mudaria no meu jogo. Eu acho que você tem que comprar um lado, independentemente de você acreditar 100% naquilo ou não. Você tem que comprar. Por isso que eu falo que eu acho que, muitas vezes, ser um personagem dentro de um reality dá muito mais certo. E isso aí o Adson vai concordar, porque eles, sabe, tiveram algumas pessoas lá dentro do nosso BBB que foram personagens. E foram muito longe. Trabalhamos com nomes. Várias pessoas. Não vou falar nada. Não vou entrar nessa. Que isso. Me dá essa manchete. Não vou. Em cima do muro. Aqui, agora. Em cima do muro. Em cima do muro. Quem foi personagem que foi longe? Eu acho que várias pessoas. Várias pessoas. Tá. Algum chegou até o final? Acho que várias pessoas. City 3. Não. Eu não vou. City 1. City 1. City 1.